Transmitir ao vivo Fala aí galera que está assistindo ao vivo Você que está assistindo o replay Seja bem-vindo a live 5.6 56, caraca Já foram semanas de live Nossa, faz realmente várias semanas que eu faço live Bom, é o seguinte Nosso tema hoje Pra quem não sabe É a segunda live de aquecimento Segunda aula de aquecimento Antes do nosso evento Deixa eu só arrumar isso aqui Antes do nosso evento que vai rolar na semana que vem Vai rolar a maratona Speak English in Brazil A partir do dia 29 E essa semana aqui eu decidi fazer uma Maratona de aulas aqui Só pra aquecer os motores Pra quem não sabe como falar aquecer em inglês Sabe aquele famoso aquecer Por exemplo, você vai treinar Antes de treinar você tem que aquecer Então como que eu falo aquecer em inglês So you have to warm up So this week is a warm up for our event Ou seja, é um aquecimento It's a warm up Pro nosso evento Que vai rolar na semana que vem Fechado? Good Ontem a gente teve a live com a Bia A norte-americana Que ama o Brasil Não sei porquê Mas ela ama o Brasil E ó, tá lá no Instagram Se você não me segue lá Tem um link aqui com o Instagram Você pode ir lá assistir É uma live muito boa Pra você praticar o seu listening Ou seja, teve bastante inglês A gente falou muito inglês Então se você já tem sua base aí É uma forma de praticar aí O seu listening passivo Deixou? Então é isso O tema de hoje é um pouco diferente Ele é um tema mais estratégico Porque não adianta você sair estudando Vendo aulas em inglês Se você não sabe fazer isso de forma certa E essa aula veio pra desmistificar muita coisa E também te ensinar muita coisa Que foi basicamente como que eu aprendi o idioma aqui no Brasil Sem ter saído do Brasil, entendeu? Então se você também seguir o mesmo processo Eu tenho certeza que você pode chegar lá Beleza? Então deixa eu ver aqui rapidão Se já tem alguém aqui Se não tiver, eu vou continuar mesmo assim O YouTube é assim, cara Todo mundo fica no Instagram Ninguém vem aqui Mas tudo bem Vamos ver aqui quem está Bruno Moraes Opa, só aguardando Boa, cara Awesome A Michelle já está por aqui A Laísa também Good afternoon O pessoal já chega falando inglês É assim que eu gosto, cara Awesome Então, Bruno, já tem uma galera aí Se você for chegando aí ao vivo Manda aí de onde você é também E qualquer dúvida que você tiver durante a live If you have a question Or if you don't understand something É só você mandar aqui no chat Que a cada, vai Cinco Five minutes At five minutes Eu vou lá E vejo aqui O que vocês estão falando Fechou? Então bora Bora começar com o conteúdo real aqui Não lembro onde que está Aqui, ó Achei Então, ó Primeira coisa que você tem que parar pra fazer Ah, e a pergunta principal, né I forgot to answer Esqueci de perguntar Que é o título da live É possível aprender inglês no Brasil? Yeah For sure It's totally possible É totalmente possível Quem falar que é impossível está errado Porque eu conheço várias pessoas Inclusive eu fui capaz Então por que você não seria? Porém, não adianta você estudar Que nem a maioria estuda Because if you follow their principles You're gonna have the same results as they have Ou seja, você seguir a maneira Que outras pessoas sem resultado seguem Você vai ter o mesmo resultado Então é bom primeiro você saber o que fazer A primeira coisa que você deve fazer Que eu fiz desde o começo Lá quando eu tinha os meus 12 pra 13 anos I'm not exactly sure Não tenho certeza de quanto Cara, eu sempre tive esse negócio aqui, ó Que eu chamo de your main goal Ou seja, qual é o seu objetivo principal com o idioma? Quando você fala assim Quando você para e fala tipo Ah, vou aprender inglês Fechou Você quer aprender uma língua Perfeito Mas se você não tem esse main goal Ou seja, se você não tem esse objetivo principal em mente Vai ser muito difícil você manter a constância Entendeu? Você continuar Porque no começo vai ser foda Vai ser foda Porque vai ter algumas partes que você trava Que você esquece Que você passa vergonha Que você erra E se você não ter esse objetivo principal em mente Vai ser muito difícil você continuar com o processo Então, ó Desde o começo Qual que era o meu objetivo principal? Sempre Desde sempre O meu objetivo principal ao aprender inglês Was because I wanted to travel I wanted to travel Vou até escrever aqui, ó Enquanto eu vou explicando Eu vou mostrando pra vocês aqui o que eu tô falando So Se alguém me perguntar Why did you want to learn English? Ou seja, por que você queria aprender inglês, Matheus? Por que? Eu vou responder So Because I wanted to travel All around the world Ou seja, eu queria viajar o mundo todo I wanted to travel all around the world So that was my main goal Ou seja, o meu objetivo principal era esse aqui, cara Meu, eu não vi a hora de sair ali aí do Brasil Conseguir me comunicar com as pessoas Conseguir conhecer diferentes pessoas E é o que aconteceu hoje Hoje eu conheço várias pessoas do mundo inteiro Americans British people Australian people E, cara, foi justamente porque eu consegui Atingir esse objetivo principal Então a primeira coisa que você tem que se perguntar Antes de iniciar o processo aí De aprendizagem do idioma aqui em Brasil É você ter esse objetivo principal em mente Que ele vai te ajudar em várias situações Que eu já vou te explicar Já já que eu tenho certeza Que aconteceu comigo e vai acontecer com você também E você precisa ter O mindset correto, né Pra você estudar Muita gente, eu vejo isso muito The person is eager to go there And learn A pessoa tá ali faminta Ela quer ir lá e aprender Mas, meu Tipo, ela não tem técnica Ela não tem o mindset, certo? Se você não sabe o que é mindset Vou até colocar aqui também, ó Mindset é basicamente sua mentalidade Ou seja, first Adjust your mentality Adjust your mindset And then you start studying Ou seja, ajusta a sua mentalidade primeiro E depois sim vai lá pro hard work Ou seja, vai lá pro trabalho duro Fechou? Então, ó Primeira coisa que eu queria falar pra vocês É basicamente isso aqui Tenha o seu objetivo principal O meu caso Foi pra realmente conhecer pessoas novas Pra eu poder conhecer pessoas do mundo inteiro Pra viajar No seu caso, pode ser diferente Tem pessoas que querem aprender Justamente pra conseguir Uma nova job opportunity Uma nova job opportunity Ou seja, uma oportunidade de trabalho específica Tem gente que pode, por exemplo Ter um outro objetivo Mais geral, por exemplo A pessoa quer entender filmes e séries E não tem certo ou errado aqui O importante é você ter isso claro na sua mente O que não pode é você falar Beleza Eu quero aprender inglês Bora lá Aí não vai dar certo Fechou? Então, ó Since the beginning I was always thinking about it What's my main goal? Ou seja, eu tava sempre pensando Desde o começo Qual que é o meu objetivo principal? Fechou? Peraí que chegou alguém aqui Oh It's nobody Awesome So here Eu coloquei uma frase aqui Deixa eu só colocar um pouco mais pra cima Pra vocês verem Uma coisa que eu fiz, cara É uma coisa muito relacionada A um pilar aí Que eu vou explicar pra vocês ainda Que é sobre immersion Mas, ó Eu coloquei essa frase aqui Só pra vocês Pegarem um pouco da mentalidade Que eu tive Pra aprender o idioma Olha essa frase aqui, ó You can't expect To succeed If you only put in the work On the days you feel like it Parece difícil essa frase Se eu tiver travando Me avisem Deixa eu ver aqui Desculpem o barulho aí Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui Ó Chegou um pessoal aqui, hein O Alessandro está por aqui, ó Hello, Matheus Good afternoon I'm always here Arthur I'm great, man Ó O Arthur já perguntou aqui Como que eu estou How you doing? Awesome O que que falaram aqui, ó Thiago Está top esses slides Valeu, cara Estou tentando aprimorar aqui O conteúdo das lives Alessandro It's possible to learn English Without making an exchange Cara É totalmente possível Você fazer Você aprender Sem o intercâmbio Eu só vou te corrigir aqui Se você me permite If you allow me To do so Mas é o seguinte Está vendo que você colocou aqui, ó Make an exchange Isso aqui é um erro Muito comum que eu vejo Deixa eu colocar aqui, ó Quando a gente quer falar, por exemplo Fazer um intercâmbio Vou colocar aqui o word Por exemplo A gente pega e a gente pensa Pera aí Fazer é o verbo do Ou o verbo make Aí o pessoal geralmente faz o que? Faz isso aqui, ó Do or make an exchange Porque intercâmbio em inglês Seria essa palavrinha, né Exchange Mas na verdade Isso aqui não está certo, tá? Uma forma muito mais natural A forma que os nativos utilizam Pra falar essa expressão Fazer um intercâmbio É uma combinação de outras palavras Então quando você quiser falar Fazer um intercâmbio Você vai juntar essa frase aqui, ó To go on an exchange To go on an exchange Fazer um intercâmbio Vou te dar um exemplo aqui, ó Por exemplo Vamos falar do Thiago O Thiago está aqui assim da gente Eu quero falar assim, meu O Thiago Ele vai ir para um intercâmbio No Canadá Em 2023 Por exemplo Se o Thiago Will go on an exchange To Canada In 2023 Está vendo aqui, ó He will go on an exchange Olha a expressão aqui Então sempre que você quiser Expressar essa ideia Só um parêntese aí Antes da gente continuar Com o conteúdo É assim que você vai falar Fechou? Go on an exchange É difícil, ó Tenta dividir aí as coisas Go on an exchange Go on an exchange Então, ó Isso aqui é o que eu recomendo também Sempre tenta repetir, tá? Eu sei que é difícil Tipo eu falo Oh, you need to go on an exchange Parece uma palavra só Mas tenta ir dividindo Tenta ir repetindo Que você vai pegando a prática Fechou? Mas bora lá Let me come back here Deixa eu voltar aqui Então, ó O que eu falei aqui Você não pode esperar Você ter sucesso no inglês Por exemplo If you only putting the work On the days you feel like it Ou seja Você não pode esperar o sucesso Se você só for lá E fazer o que precisa ser feito Nos dias que você se sentir À vontade Então, por exemplo Quando eu tava estudando When I was studying Even though I didn't feel like it I studied I was in contact with the language Ou seja Mesmo que eu não estava à vontade Que eu não tava tipo Mano, hoje eu não quero Estudar Mas eu ia lá e fazia Pelo menos uma coisinha De cinco minutos O importante é você estar Em constante contato com o idioma Eu vou explicar isso Como vai funcionar já já Mas ó Essa frase resume aqui Um grande pilar Que me fez aprender o idioma aqui Eu sempre tive em contato Tava chovendo Even if it was raining Mesmo se eu tava sem internet Todos os dias eu dava um jeito ali De nem dois, três, cinco minutos Eu estar em contato com a língua Esse pouquinho do dia a dia No longo prazo Me fez me tornar fluente aqui Quando eu tinha tipo 15 anos Em tipo muito menos tempo Que o brasileiro tradicional Vamos dizer assim Fechou? Então bora lá Vamos pro próximo slide aqui E ó Outra coisa que eu fiz Foi abortar totalmente So I aborted Those kind of classes Ou seja Esses tipos de aula Que você vê por aí Que são aquelas aulas Gramaticalizadas Deixa eu só arrumar aqui rapidinho E dei em dez segundos Peraí Então ó O que eu quero dizer com aulas Gramaticalizadas Eu que inventei Nem existe essa palavra Eu acho Mas cara Eu vejo isso muito acontecer Que é o pessoal começar A estudar inglês E tipo assim Ó Tem um cara Que ele me chamou No direct ontem Putz Eu devia ter pedido A permissão dele Mas ele me chamou No direct Ele falou o seguinte Ele falou assim Teacher Mateus Cara Eu quero estudar com você Porque eu percebi Que o seu método Cara É diferente Por quê? Porque eu tô aqui Faz mano Um ano Eu tô tipo Jogando dinheiro fora aqui Eu tô faz um ano Nesse curso Só que assim cara Eu vou lá pra aula E tipo assim O teacher Ele vai explicando assim As regras Tipo Ele vai Meio que passando Mas assim Eu não sei Ele passa assim A teoria Só que eu nem pronuncio Eu não sei como falar as coisas Aí eu juro por Deus Ele falou assim pra mim No áudio Eu acho que vou Eu vou me arriscar aqui Eu vou colocar o áudio pra vocês Mas ele falou assim Meu Eu cheguei e falei pra ele Meu Se eu for pros Estados Unidos Eu acho que eu vou ter que levar um caderno Porque tipo É muita teoria isso aqui Isso aqui é exatamente O que tava acontecendo comigo lá atrás Eu também tinha Essa Esse tipo de aula Porque eu também fiz Vários cursos ali Vários não né Alguns E sempre era o mesmo método Ou seja Aquele método gramatical Ou seja Que você chegava na aula E você começava a estudar Várias estruturas Tem gente que é Meu Não sei se você se identifica com isso Se você é o tipo de pessoa Que tá sempre ali Envolvido com grammar 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 Isso vai tornar o seu processo Muito mais chato Vai tornar o seu processo Muito mais boring E além disso O seu conhecimento Vai tá baseado na teoria Ou seja Sempre que você for falar língua Você vai depender da gramática Isso aí vai te travar no processo Então no meu caso Pra aprender inglês Aqui no Brasil Eu não Eu meio que exagerei aqui Eu não abortei totalmente As aulas gramaticalizadas Mas eu mudei o meu foco Pra um tipo de aula Que realmente eu pudesse falar Que eu pudesse me expressar Que a balança tava muito mais pendendo Pro lado De eu realmente conseguir Internalizar o conteúdo E praticar E colocar pra fora E não só ficar naquela parte teórica Entendeu? Então isso aqui foi um dos pilares Também que me fez Conseguir aprender aqui sim É possível? É Mas você tem que Você tem que seguir O método certo Sem um método Sem uma maneira de estudar Que te dê resultado Você pode estudar por anos Por 5, 6, 7, 8 anos Que você vai Você vai continuar No mesmo patamar Fechou? Deixa eu só ver O que vocês estão falando aqui What are you talking about? Aqui ó Thank you so much Matheus You're welcome Ó a Daiane Chegou atrasada Mas chegou O importante é estar aqui It's important to be here Doesn't matter if you Lost something or not Você perdeu alguma coisa Depois você volta Mas o importante é estar aqui Fechado? Então bora lá Meu, eu mandei no Telegram Ah, mandei, mandei Mandei, mandei, mandei Isso tá aqui Fechou Bora pro próximo Então Tá The next one Here Eu vou falar agora Sobre os 3 fatores Que mais Meu, esses 3 fatores Resumem tudo o que eu fiz Ok? Então, por exemplo Se eu que Nossa, peraí Deixa eu respirar Se eu tiver que explicar Pra alguém Tudo o que eu fiz Em 3 palavras Seriam basicamente Isso aqui ó The first one Immersion The second one Motivation And the third one Feedback Eu vou explicar Uma por uma Então ó Olha aqui no meu olho Look at my eyes Se você quiser Aprender A falar Inglês Eu não tô falando aqui De aprender Porque aprender Pode ser só Saber na teoria E não conseguir falar Se você quiser falar Sem travar Tipo, realmente Conseguindo se comunicar Com essas pessoas Com as pessoas No geral Comigo Com nativos Com qualquer pessoa do mundo Você precisa Desses 3 pilares Principalmente se você Tiver aqui no Brasil Fechou? É o seguinte Primeiro one The first one Immersion O que é immersion? Bora aqui pro próximo slide Here Immersion É você Não só Estudar Inglês Um dia na semana Ou dois dias na semana Porque assim O que eu via Lá atrás Quando eu tinha começado a estudar Eu via que o pessoal Que tava lá no cursinho Por exemplo Que tava fazendo o cursinho Por exemplo A aula deles era de sábado Tipo assim O dia do inglês English day Was on Saturday E o resto da semana Tipo, foda-se O resto da semana Não é inglês Tipo, inglês Tipo assim Era uma coisa Que tava na mentalidade deles Tipo, inglês É de sábado, mano O que eu vou fazer em inglês Durante a semana? Meu cursinho É sábado Essa mentalidade Que tá atrasando esse pessoal Porque no meu caso O que é Esse contexto de immersion É você saber Quando estudar E quando estudar Every freaking day Que nem eu falei no começo, cara É uma coisa meio que de energia It was like my energy I made English Part of my personality Tipo, eu fiz do inglês Parte da minha personalidade De modo que tipo Todos os dias Eu tinha que tá em contato De alguma forma Então, por exemplo Tudo que eu pudesse Por exemplo My TV My cell phone Everything that I had Was in English Eu mudei, por exemplo Meu relógio Tipo, eu tinha um relógio Na época Tipo, era aquele digital Antes eu tinha um falsier Sabe? Era muito falsier Cara, eu vi uma opção lá De mudar Automático Eu comprava alguma coisa E eu já mudava Ou seja Se tornou parte Da minha personalidade E esse conceito De só estudar em dias específicos Tipo, ah Dia de inglês É de segunda e quarta Não tava inserido No meu método Era simplesmente Todo dia Mesmo se você tiver Uma rotina corrida Mesmo se você Trabalhar o dia inteiro Mesmo se você Sei lá Tiver várias coisas Pra fazer Tem como você incluir Pelo menos 5 minutos Do idioma No seu dia a dia Isso aqui fez Uma diferença enorme Pra mim E outra coisa Interessa onde eu estou Por exemplo É melhor estar Nos Estados Unidos É muito mais fácil Mas eu conheço gente Que tá lá nos Estados Unidos Faz tempo Brasileiro Que tá lá Faz tempo E ainda não fala tão bem Por quê? Porque essa pessoa Também tem essa maldição Aqui na mentalidade De só estudar E não se E não se expor O tanto quanto poderia Então quanto mais Você se expor Quanto mais O seu estilo de vida Tiver com o inglês incluso Mais rápido E mais coisas E mais eficientemente Você vai conseguir chegar lá No seu objetivo Principal Seja ele falar Seja ele viajar Seja ele conquistar Seu trabalho Então é isso Esse pilar do immersion Se eu tiver que resumir ele É simplesmente Você fazer do inglês Parte do seu dia a dia Ou seja Da sua personality Do seu lifestyle E realmente esquecer Essa coisa De tipo Ah O inglês é só um dia Dois dias aqui da semana It's every freaking day It's part of your life Tudo que você puder Sempre que você puder Esteja em contato com a língua Se você puder decidir Por exemplo Em assistir um filme Dublado ou legendado Sempre legendado Se você puder escolher Entre o idioma Dos seus dispositivos Português e inglês Inglês Se você estiver assistindo Um filme aqui na internet Inglês É tudo inglês It's part of your life E é isso que vai fazer Você conseguir avançar Na frente de todo mundo Que tá estudando aqui Fechou? Esse é o primeiro pilar Segundo deles É esse aqui The second one Motivation Fechou? Por quê? Que nem eu falei no começo No começo Deixa eu até colocar aqui No word Here The beginning Is the worst part Ou seja O começo É a pior parte Por quê? Porque no começo Eu falei Eu comentei isso Na live com a Bia ontem Vou até colocar meu óculos aqui No começo É a pior parte Porque no começo Você não consegue expressar Suas ideias Você não consegue Memorizar muita coisa Você tá Tipo Você tem que romper A barreira do basic Que eu chamo, né? Você tem que romper Aquela barreira De ser um iniciante No idioma E partir pra um nível maior Então assim Esse começo É a pior parte Então se você não tiver Isso aqui Se você não tiver Esse pilar Da motivation Você vai acabar desistindo You're gonna give up someday Então por isso Que eu divido aqui Esse pilar Em três tipos Você precisa Ter esses três tipos De goals Ok? You need to have Short term goals You need to have Medium term goals And long term goals Fechou? Então por exemplo Como que você vai se motivar? Vou colocar aqui também No Anotações Ó Embaixo Peraí Você precisa ter Três tipos de goals Ou seja Objetivos Long term Medium term And short term Ou seja É isso que você vai fazer Durante o seu processo De aprendizagem Por exemplo Long term goals Por exemplo Um objetivo de longo prazo Aqui Pode ser Conseguir Viajar E me virar em tudo Se não Conseguir Por exemplo aqui Conseguir fazer Tipo Cinco amigos Median term A médio prazo Pode ser O que? Conseguir Usar O present perfect Por exemplo Nas frases Conseguir Me comunicar Em um Sei lá No clubhouse Pode ser Short term Aprender Vocabulary Para o aeroporto Tudo que eu preciso saber Tipo Um objetivo de curto prazo Aqui Aprender vocabulary Para um restaurante Tá vendo? Quando você divide Todo o processo Em objetivos De longo Curto e médio prazo Você tem pro que olhar Ou seja Você olha ali E você fala Meu Eu vou chegar aqui Eu vou alcançar Esse objetivo Isso aqui Te dá um gás Entendeu? Peraí Deixa eu voltar aqui Cadê as fotos? Aqui ó Te dá um gás Ou seja Você olha E você se sente motivado Tipo Mano Semana que vem Eu preciso alcançar Isso aqui Aí você vai lá E você realmente Faz por onde? You put in the work You do what you gotta do Então isso aqui É uma estratégia Que eu utilizei Basicamente durante Todo o processo Eu sempre tinha Dividido ali Meu Estampado na minha cara So what do I want For the long term? O que eu quero Pro longo prazo E pro médio prazo E pro curto prazo Quando eu tinha isso visível Eu sempre me sentia Com muito mais gás Muito mais energia Pra ir lá E realmente fazer O processo de aprendizagem Realmente fazer O que deveria Ser feito Fechou? Deixa eu ver aqui O que vocês estão falando Tiago Isso é real Você se torna Aquilo que você se dedica That's awesome It's like a motivation Eu concordo real com isso Aqui ó Every single day Awesome Mateus teach English Very well I'm learning a lot With him O Alessandro Ele vive minhas lives Eu acho que desde a segunda Cara Awesome Então basicamente Essa junção Dessas três coisas aí Eu tenho certeza Que vai fazer Você aprender inglês Não importa Se você esteja no Brasil Ou em algum outro lugar Ou até em um intercâmbio Serve pra todo mundo É possível aprender inglês aqui? É Mas você tem que seguir Esses três princípios aí Fechado? E ó Just to wrap up Ah Tem mais uma parte aqui Eu até esqueci né Você pode ter aqui ó Motivação Você pode dividir os seus goals Você pode se emergir na língua Mas cara Muita gente acha Que eu aprendi inglês sozinho né Tipo Que fui total sozinho Mas a verdade é que não Tipo Boa parte Eu fui autodidata Mas tipo assim Grande parte Eu tinha pessoas Ali pra me dar um help Ou seja Eu tinha um feedback Então por exemplo Eu não considero Que eu aprendi a língua Totalmente sozinho Essa foi outra coisa Que acelerou Meu processo demais Ou seja Era ter alguém ali Que pudesse me dar um feedback Que me desse um passo a passo ali Tipo Que falava Meu This is wrong This is right Isso aqui tá errado Isso aqui tá certo Por quê? Porque quando você tem essa pessoa Pra te dar o feedback Pra falar o que você tá acertando Pra falar o que você tá errando Pra falar o que realmente Você precisa fazer You make the process faster Ou seja Você torna o processo Muito mais rápido Você pode aprender sozinho Lógico For sure You can do it by yourself Mas o problema é que Leva mais tempo Por quê? Você não tem feedback Você não sabe Que você tá fazendo certo Você tem que testar mais coisas Você tem que ir lá E ver se uma estratégia dá certo Você não sabe Se sua pronúncia tá certa Você não sabe Se você tá utilizando As estruturas certas E é o que eu tava falando Com a Bia ontem Tipo assim Tanto ela Quanto eu Ela no caso de aprender português E eu no caso de aprender inglês A gente sempre ficava enchendo o saco de alguém Tipo Am I right? Am I wrong? Isso aqui tá certo Isso aqui tá errado Então esse pilar de feedback É o que você precisa também Pra conseguir aprender aqui no Brasil Muita gente fala Ah, eu vou aprender sozinho I will do it by myself Cara Com certeza É possível Total possível Mas você vai demorar muito mais Que uma pessoa que tem um feedback Que tem um guia E que segue um método Que realmente funciona So that's what I think about it Então basicamente É possível É Mas o que você tem que seguir Essas três coisas que eu falei aqui Ou seja Immersion Motivation Ou seja Ter os seus objetivos ali no lugar E por último Ter um feedback De quem realmente sabe De quem realmente pode te ajudar A chegar até o objetivo final Fechou? Então ó Hashtag da aula aqui Focus on the process Se você seguir esses três ingredientes aí É só questão de tempo It's a matter of time Ó Vou ensinar uma nova expressão Pra vocês Sabe quando a gente fala Em português É questão de não sei o que É questão de tempo Então aqui ó It's a matter of time É questão Vou colocar aqui ó É questão de tempo It's a matter of time Until you reach your goal Ou seja É questão de tempo Até você atingir o seu objetivo Juntando esses três ingredientes Então ó Hashtag Focus on the process Não pensa que você vai aprender o idioma Em três Dois Seis meses É um processo de longo prazo Mas juntando tudo isso Que eu te falei aqui E aplicando consistentemente Eu tenho certeza absoluta Que você pode chegar Com o seu objetivo Até o inglês Fechou? O que vocês acharam? Vocês curtiram esse tipo aqui de live? Foi a segunda aí Da semana de aquecimento Deixa eu ver quem tá por aqui Let me see who's watching me Ó Ó A Dani chegou aqui também Dani Ó A Dani é uma das minhas alunas Da plataforma English Abroad A Dani está voando Inclusive Dani Já disponibilizei o Hangout nosso ontem Depois você dá uma olhada lá É isso galera Bom Vou Eu vou postar uma foto agora Lá no Instagram Pra quem não me segue no Instagram Ó Deixa eu colocar aqui O meu Insta Ele está aqui ó Ele está abaixo na verdade No Pera aí Ele está aqui abaixo ó No No Na descrição Vai lá me segue Eu vou postar uma foto com essa camiseta aqui ó Com a camiseta azul Vai estar depois desse vídeo aqui ó Depois desse vídeo A maneira correta de estudar não sei o que Então você vai lá Vou postar Eu quero que você me dê o seu feedback I would like to hear your feedback What did you think about this class? Quais insights você teve nessa aula? O que você mais curtiu? Deixa lá nos comentários Eu vou postar a foto agora Que eu vou disponibilizar o PDF Com todo esse material no Telegram Assim que bater uns 5 comentários lá Eu gosto de receber o feedback de vocês Justamente pra saber do que vocês estão curtindo Do que vocês não estão curtindo Do que De que tipo de conteúdo Eu posso fazer mais Então vai lá Tô esperando o feedback de vocês E ó Essa semana a gente vai ter live Basicamente todos os dias Então amanhã vai ser no Instagram Deixa eu até voltar aqui Vocês estão me vendo? Ó Amanhã vai ser lá no Instagram So tomorrow it will be on Instagram Na quinta-feira vai ser aqui no YouTube E na sexta pra finalizar a semana Vai ser no Instagram também Outra coisa No Instagram a dinâmica vai ser um pouco diferente Por quê? Porque aqui A gente Eu consigo te mostrar ali realmente os slides Eu consigo te mostrar os vídeos aqui e tudo mais No Instagram é mais um bate-papo Então provavelmente no Instagram Vão ter alguns convidados Alguns vão ser alunos meus Alguns vão ser nativos Outros vão ser algumas pessoas Que realmente Seguiram O que eu acredito Que eu mostrei pra vocês aqui agora E alcançaram resultado Pra realmente motivar vocês A alcançarem também Fechado? So that's it for today I hope you like the class And I'll see you again tomorrow No Instagram Não sei o horário ainda Então ó Se você quer ficar por dentro de tudo Entra no grupo do Telegram Tá aqui embaixo o link também E ó Se você ainda não se cadastrou Pro nosso evento da semana que vem Maratona Speak English in Brazil O link tá aqui embaixo Pra inscrição também E aproveita Já deixa o seu like Me ajuda bastante Já se inscreve no canal Subscribe to the channel Because it's really really important for me É muito importante pra mim Pra vocês serem avisados Beleja? Deixa eu ver se alguém mais falou alguma coisa A Dani falou um hello E já vai embora Já Ó Eduarda tá por aqui Lucas Caldeiras tá por aqui Incrível Valeu Lucas Vamos estar lá no Instagram Amanhã de novo Aqui de novo amanhã Bruno falou muito top E Michelle That's great Ó Vou lá postar a foto agora Vejo vocês lá Eu vou responder cada um Vou até mandar no DM Vou até mandar lá no No DM do Insta Fechou? So that's it Have a great one Bye Bye